Quem foi o imbecil que fez isso, cara? Olha, como é que vou descer aqui? Perigo! Fala, galera! Viking! Bem-vindos a mais um vídeo que quase não saiu hoje! Eu e o Varyssa, hoje ficou meio enrolado durante o dia. Quase que não deu tempo de vir gravar. Na verdade, nessa ainda tá meio enrolada. E aproveitei o tempinho que eu tinha aqui pra atualizar vocês de como tá a cidade. Fazer aquele vídeo pra vocês não ficarem com saudade do canal. Já vai deixando o seu like. e o seu comentário pra tá ajudando, conferindo a sua inscrição. Vamos fazer aquela caminhada hoje até a Graçainha. Pra quem não conhece, a trilha da Graçainha a gente vai dar um molezinho lá. É bom porque tem muita gente que acha que é perigoso aqui em Arraial, então a gente já vai na trilha pra ver se tem algum bandido na trilha, alguém pra fazer mal. Galera, lembrando, Arraial do Cabo é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. E aqui é muito tranquilo. Aqui, graças a Deus, a criminalidade é mínima. Até o meio do ano, até julho, eu acho, meu brother Rael mandou pra mim aí uma reportagem que saiu acho que foi em julho que Arraial do Cabo é destaque em segurança na região dos lagos. foi um roubo que eu não sei se foi a mão arrumada, eu acho que não. Teve três homicídios que aí não foi um intuito de assalto. Então, provavelmente, alguma vingança, alguma coisa assim. O fato é que tiveram três homicídios isso até julho. Não sei se no último mês se mudou alguma coisa. E se eu não me engano, zero roubo de carga. E zero roubo de carga. Então, ganhou aqui destaque na região por segurança. E isso é um trabalho também muito bem feito entre a polícia militar, o PROEX, entre a guarda municipal, a guarda que faz operação com os cães. Então, tem uma estrutura bem legal de segurança aqui na cidade. Então, se você ainda está com esse medo de vir pra cá, pode vir que é tranquilo. Bom, vamos mostrar um pouquinho da paisagem, né? Parar de mostrar minha caroça aqui, minha careca. Vamos mostrar um pouquinho dessa paisagem pra vocês. Ainda o vento nordeste muito forte. Não sei se teve pra ser de barco hoje. Eu acho que não teve. Eu acho que também foi cancelado. Vou virar a câmera aqui rapidinho, tem uma família aqui na frente. Vamos filmar ele nos corpos, não sei se a gente quer aparecer ou não. Enquanto isso, olha que interessante que está o chão aqui da prainha. O lado direito aqui está todo de conchinha, um cascalinho de concha. Olha que legal. Até chega fundo nas conchas. Depois dessa maré alta que teve, com essa lua cheia frequente, ficou assim, mas depois muda tudo de novo. E não está mais subindo até as casas. Já está voltando ao sol normal, a maré. Vamos ver a próxima lua cheia se vai ter diferença. Bom, paisagem pra vocês. Cantinho direito. Aqui o restaurante do Nelson. Se a água estiver batendo aqui no cantinho das pedras, que também tem como subir pra trilha, a gente passa pelo restaurante, vocês podem passar sem problema nenhum, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. e aí é só subir. Está tendo uma obra aqui, aí eles botaram essa caçamba aqui pra tirar os cascalhos aí dessa obra, dessa reforma. Olha, Tiagão, boa tarde. Tiagão na área aí já arrumando o restaurante. Dá uma lua. Mais um dia de luta aí. É, dê movimento hoje, manido? Hoje deu uma prazer. Graças a Deus aí. Legal, valeu? Manilo, valeu, Tiagão. O fogo está quente ainda, querendo aquela chuva na brasa e aqui que é assado, ó. As grelhas da chuva. O restaurante do Nelson também é top. Tem vários vídeos aqui. paisagem linda. Batendo ainda aqui, mas você vê que está bem mais fraco, ó. Bem mais fraco. Agora vamos iniciar a tria que demora em torno de uns sete, oito minutos até a Praia da Graçainha que faz tempo que eu não poderia solar pra vocês, né? Que eu não mostro lá pra vocês. Boa tarde. Antigamente, quando a gente fazia o mergulho lá, a gente mostrava praticamente todo dia a Graçainha. Já tem um ano mais ou menos que a gente não faz o mergulho na Graçainha, faz o mergulho aqui no canto direito da prainha. E na minha opinião, muito melhor, muito mais vida. Sempre vê estrela do mar, às vezes vem guias, moreias, sempre tem mais peixes e o Juremo que mora aqui no meio do caminho. O Juremo mora ali, assim, ó. A gente sempre vê o Juremo ali ou mais aqui na beirinha. E uma água bonita hoje. Olha pra mim aqui, tem a galera na trilha ali. Mas não incomoda a galera aí, não expor. Botei, vocês vão ver a paisagem aqui da praia, ó. Vamos sair em corte. Ver a câmera pra mim. Valeu, valeu, galera. Boa tarde, boa tarde. Bora que bora. Graçainha chegando. Deixa eu te falar, tinha uns meninos ali, por isso que eu virei a câmera. Tava na deles ali. Tinha até um cheiro de mato queimado estranho. Mas, gente, pode passar que é de boa. Aí. Aqui você tem a primeira visão da paisagem, top. Cabo frio, dá pra ver o Morro São João que a gente fez vídeo. Dá pra ver Pedra do Rato, a Enseada da Barrilha e a Ponta do Gabriel. Vamos continuar a nossa saída pra Graçainha. Duas praias pra vocês, né? Já mostramos a prainha, agora vamos mostrar a Graçainha. Então, já deixou o like? Já deixou aquele comentário? Agora é daquela raipada. É. É. Vamos lá. E hoje o dia é bem enrolado pra gente. Sabe aquele dia que você tá todo enrolado? Você não tá com a cabeça de fazer muita coisa? Vou te falar que eu não tava nem com muita vontade de gravar hoje, não. Mas aí, pensa em vocês que estão acostumados a ver vídeos todo dia, querem ver como tá a Rayao, que estão pra vir pra cá, que de repente vão vir amanhã e depois da manhã e querem saber se o dia tá bonito ou se não tá. Aí a gente já, pô, vamos ali rapidinho gravar pelo menos pra galera ver como tá o dia. Então é importante também, eu sei, tanto pra gente quanto pra vocês. Realmente, um vídeo ou outro, se a gente não fizer, não perde muito o canal com isso, tá? Não faz nem tanta diferença na descrição final, final, né? do mês e nem no AdSense final do mês, mas a gente sabe quanto a galera sente falta quando a gente não posta. Então, às vezes, não vai ser aquele vídeo elaborado, cheio de edição sensacional, mas, pelo menos, vai ter um vídeo pra vocês se atualizarem de arraio do cabo. Sempre com alguma dica, né, galera? Sempre com alguma dica. E a dica de hoje é essa, não se preocupe, tô com a GoPro na mão, uma Hero 12, deve estar uns dois mil e poucos reais. Tô com um iPhone, esse aqui acho que é aquele XP, quando você trocou tem um tempo, eu não sei qual telefone é qual, mas ela anda com 14 próprio, vai pra cá de boa. Galera, tudo anda com 15 aí que faz foto. Então, gente, relaxe em relação a isso. Graças a Deus, a Raul do Cabo tem uma população muito pequena, todo mundo se conhece, é um funil na cidade, na saída, então é muito difícil acontecer esse tipo de criminalidade. Galera pescando lá nas pedras lá embaixo. Aqui virou uma descida pras pedras também, ó. Vamos aqui rapidinho. Novidade pra vocês, nunca desci aqui não, esse aqui também é novo. Na verdade, de repente, tinha trilha aqui, né, mas agora abriram um espaço grande pra descer. Vou filmar a galera ali, não tem galera lá embaixo. Mas é isso, ó, eles abriram o caminho pra vocês descerem aqui pras pedras. Na verdade, é um lugar de pesca, né, mas caso vocês queiram descer aqui, curtir também as pedras, o visual, também dá. E a trilha é bem definida, dá pra descer fácil, fácil, fácil. Vamos lá pra aqui da sainha. E eu não aconselho, gente, a pescar aqui, antes da graçainha não, porque o fundo tem muito aqueles corais de fogo que tem umas cristazinhas, e aí a linha fica enrolando ali, arrebenta a linha, a gente vê tanta linha, tanta chumbada enrolada nos corais. Não é legal aqui, depois da graçainha, na primeira pedra assim que vai pro mar, mais extensa, primeira curva, logo depois da graçainha ali, uns 30 metros, aquela pedra, ela faz uma descida até a areia. Boa tarde, boa tarde. Ela faz uma descida até a areia, e aí você consegue agarrar menos dos seus anzóis, das suas chumbadas. Tá? Se aqui você vai perder 10 anzóis chumbadas no dia, lá você vai perder um de olho lá, talvez nem perca. Naquela pontinha ali, ali é uma ribanceira, tanto essa daqui quanto aquela de lá. Aqui embaixo é prejuízo pescar. E é cheio de tartaruga aqui embaixo. Então é capaz de você fisgar alguma tartaruga, podendo machucar ela. E é ruim tirar anzóis de tartaruga. Quando não arrebenta a linha, os anzóis ficam igual um pierce, né? Que a gente já filmou várias vezes aqui no canal tartaruga com pierce. Bom, vamos lá. Vamos descer pra não ficar um vídeo triste. Vamos chegando na graçainha. Já deixou o seu joinha. tá cantando hoje. E aí a praia da graçainha. Chegando ali perto, eu vou tomar cuidado pra não filmar a galera, que a gente nunca sabe, né? Como eu falei, quem quer ser filmado ou não. Vocês que fazem vlog enquanto estão filmando, gente, tenta não virar câmera pras pessoas muito próximas de vocês. Vou pedir autorização pra filmar ali, perguntar, se apareceu na imagem, tem problema? Porque eles que não gostam, acho que você pode se enrolar com isso. Então vamos aqui, ó. Bom, vamos filmar pertinho da água pra não filmar a galera que de repente não querem, né? É, galera, a graçainha. Um pouquinho de ondulação aqui, mas menos que na beira, mais lateralizado. E a água com a temperatura boa. Não tá uma água gelada, não. Gente, a gente não tá fazendo mais mergulho aqui, mas vocês turistando, vocês que sabem mergulhar, vocês podem vir pra cá mergulhar aqui na graçainha, desde que vocês não atrapalhem a hora da pesca artesanal. Não nada em direção à rede. Se a rede estiver lá, que é o normal, vocês vão nadar nessa direção aqui. Beleza? atentos nisso aí, hein? A galera que tava aqui saiu daqui, vocês têm uma visão melhor da graçainha. A menor praia de Raul do Cabo, não existe barco táxi pra cá, tem que ser pela trilha ou nadando. Nadando são 300 metros, nem é tão longe. Eu e o Vanessa fizemos já nadando daqui até a beira, de noite. Vendo, gente, as meninas ali caminhando na trilha, estavam na praia, estão indo embora. Então, pode ficar tranquilo, relaxado aqui em Raul do Cabo, que nada vai acontecer com vocês. E se acontecer alguma coisa estranha, se começar a acontecer roubo-assalto, a gente vai explanar aqui no canal. Mas, se Deus quiser, isso não vai acontecer ou vai demorar muito. E lembre-se, gente, vocês querem que diminua a violência, vocês querem que a inflação não suba tanto, que as coisas não fiquem tão caras, pesquisa antes da votação. Se todo mundo pensar bem direitinho antes de votar, pesquisar, a gente consegue mudar o país. Mas, isso fica da sua opinião. Você é quem escolhe quem. O importante é o seguinte, como o Juliano é o Marcelo Brigadeiro, já treinou hoje, já foi pra academia hoje, já levantou o seu peso, é importante cuidar da sua saúde, hein, galera? Tá aí, tá aí. Queria saber de vocês, quem de vocês, quem são seguidores, quantos de vocês, queriam saber uma média, fazem atividade física, seja algum esporte frequente, vamos dizer assim, pelo menos três vezes por semana, ou seja, academia, ou natação, algum esporte que ajude o seu condicionamento físico. Ou se você corre aí todo dia, ou de vez em quando, fala pra gente se você costuma fazer atividade física ou não. Lembra que aqui é arraial, você vai ter que estar com bom condicionamento físico pra conhecer várias coisas, hein? Lembra disso. mas bota os comentários aí que a gente quer saber. Agradecendo, agradecendo também a renovação de membro do canal do Ricardo Batista. Obrigadão, Ricardo. Abração, Elisângela, abração, Tiagão. Muito obrigado por ter renovado o login de membro. Lembrando que no final do mês, sorteio de ensaio aéreo, fotos de drone com pequenas filmagens pra você que é membro do canal, vai ter um sorteio, um ganhador em 137 membros, chance de ganhar grande. E você pode participar também do nosso grupo do WhatsApp exclusivo de membros do canal. Por exemplo, acabei de mandar no grupo de membros do canal uma filmagem da Graçainha. Então eles já sabem como tá a Graçainha, vocês estão vendo o vídeo à noite, depois da edição. Já o grupo do WhatsApp de membros já teve uma palinha. E vou fazer também agora a imagem aqui da beirinha pra eles também. Pra eles já saberem como tá. É aquele... Aquela palinha antes do vídeo. Pô, largaram o lixo aqui, ó, que a maré já já vai subir e vai levar. Deixaram a missão pra mim aqui sinistra. Como é que eu vou conseguir descer isso aqui? Poxa! Quem foi o imbecil que fez isso, cara? Olha como é que eu vou descer aqui, perigo. Não tem apoio pro pé. Consegui. Ainda bem que eu treinei com as cabritinhas da Graçainha. Olha só. Ainda tem um copo também, já vamos levar os dois. Aí, ó. Sacanagem, né, galera? Agora é melhor ir por baixo, né? Ruim é pior ainda. Vamos subir por aqui mesmo. Ah, pá, mas é sim que eu subi aqui, hein. Ainda mais sem mamão filmando. Poxa! joga o peso pra frente. Poxa! Missão cumprida. Vai ter um lixo pertinho, cara. Aí, ó. Caso você produza algum lixo lá na Graçainha, só trazer pra cá, ó. Finalzinho da trilha até, hein. Quase que a chave foi junto. Tá vendo aí? Não dá pra entender. A gente tenta, a gente cata alguma coisa, mas a galera batalha, cara. Opa aí, véi! Aí fica difícil ajudar. Muita alegria, momentos bons, leves. Pessoal que chegou novo, sejam bem-vindos, tá, meus amores? Que aqui vocês encontrem a paz. Tchau, 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 tchau.